A CIDADE NO BRASIL Desliga o farolete que o garçom vem até o carro pra te atender, tá? Pra ouvir o som do filme, você sintoniza o rádio na FM 88.7, tá bom? Por favor, desliga o farol do carro pra não atrapalhar a projeção. Bom filme. Obrigado. Acorda! Isso aqui não é briga pra vagabundo, não. Isso aqui é cinema pra quem tem carro. Quem é você? Marlon Brando. Ela tá estável, mas a gente tá aguardando o resultado dos exames. Almeida, não tem carro nenhum aí no pátio. Não era melhor cancelar essa sessão, não? Porra, Almeida, não tem ninguém. Não tem gente nem trepando aí. Isso aqui é um cinema. Portanto, vai ter que passar o filme. Tem outros projetos, tem outras prioridades. E nesse espaço não cabe mais o cinema. O meu cinema. O último. O último drive-in do Brasil. Como é que tá o cinema, Almeida? É, quase é a mesma coisa, né? Não mudou muito. Esperando, desde que você chegou aqui, você olha pra mim com a cara não sei de quê. Não tenho nada pra falar pra você, não. Mas acorda, ainda não entendeu? Eu sou seu pai! Minha mãe piorou, Paulo. Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai mais conseguir fazer. Não esqueça disso. Alegria. Alegria. Vamos lá. Isso é muito perigoso, Brando. Isso é muito perigoso. Alegria.